Bom dia. Se você recebeu esse vídeo na sua caixa de inscrições, é porque você pode não ter o costume de limpar suas inscrições de vez em quando. Faz 5 anos que eu não gravo para o canal, e o canal vai fazer 6 anos daqui a um tempo, no meados de julho. Mas meu intuito agora não é voltar, infelizmente. Para alguns, infelizmente para outros, não sei. A questão é que hoje, dia 13 de abril de 2018, eu vou fazer uma live na Twitch, e qual o melhor jogo seria se não o jogo que começou esse canal, Killin'Floor. Algumas personalidades que já apareceram nesse canal vão estar marcando presença lá, e vamos ver no que vai dar, né? Bom, links aí na descrição. Até mais. Tchau.